Sou a Bahia Baiana, gente do meu bem-querer, sou Paulo Solto e você, sou a Bahia pra valer. Sou a Bahia Baiana, gente do meu bem-querer, sou Paulo Solto e você, sou a Bahia pra valer. Sou Paulo Solto, sou 25, sou, sou a Bahia pra valer. Sou a Bahia pra valer.